Calma, calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Hoje o pós tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Quem dá pra jogar no quimca é bola pra geral ver Quem dá pra jogar no quimca é bola pra geral ver Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar É o DS de novo, aí cê gosta, né? Bá barulho pra ela aí, pô, que ela acabou de chegar DJ Uê, pô Aí cê gosta, né? 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 Calma, calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar Tu pode que pode que pode gozar Calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar Tu pode que pode que pode que pode gozar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Hoje o pode tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar É o DS de novo Aí cê gosta, né? Bá barulho pra ela aí, pô Que ela acabou de chegar DJ U, ele falou Aí cê gosta, né? 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 E aí